O Filho de Deus O Filho de Deus O pecado em todos a morte gerou Ninguém dessa lei se podia libertar Sobre a morte o Filho de Deus triunfou E ressurgiu para nos justificar Ó quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ele lavou-nos pelo Seu amor Justificou-nos no sangue que verteu Cristo triunfalmente subiu para o céu E assim descerá soberano e Senhor Levará para a glória aos filhos de Deus Ele lhes dará o Seu reino que esperou Ó quanto é bom o nosso Redentor Sobre a cruz por nós a vida deu Ele lavou-nos pelo Seu amor Justificou-nos do sangue que verteu Ele lavou-nos pelo Seu amor E assim descerá-nos pelo Seu amor